Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é mais um Boletim 247 desta quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Pois bem, nesta quarta-feira, pela madrugada, morreu no Hospital Albert Einstein, na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o hospital privado de maior qualidade do país, o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Maguito Vilela foi eleito prefeito de Goiânia no segundo turno, com 52% dos votos, e já estava na UTI do Hospital Albert Einstein. Ele ficou 80 dias na UTI desde outubro do ano passado, quando, durante a campanha eleitoral para a prefeitura da cidade, da capital de Goiás, contraiu o novo coronavírus, a Covid-19. Maguito Vilela rapidamente teve complicações pulmonares graves e acabou falecendo vítima dessas complicações. Já estava curado da Covid, mas a sequela que atingiu seus pulmões e acabou levando à morte. Maguito Vilela tomou posse na UTI e é o primeiro político com alguma projeção nacional a morrer da doença, a morrer durante a pandemia do novo coronavírus. Maguito Vilela foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador de Goiás, senador, chegou a ser vice-presidente do Banco do Brasil durante os governos do PT durante o governo Lula. Tinha, portanto, alguma projeção nacional, era um nome importante na articulação do MDB. Como eu disse, primeira vítima na política, no segundo ou quase no primeiro escalão da política nacional. Houve momentos de otimismo em relação à recuperação dele quanto à doença, mas ele não conseguiu os recuperar. Hospital Alberto Einstein, situação dramática no Hospital Alberto Einstein, situação dramática no Brasil. No Hospital Alberto Einstein, onde morreu Maguito Vilela, o número de internados pelo novo coronavírus é recorde desde o início da pandemia em fevereiro do ano passado. Pois é, 140 pessoas internadas no Alberto Einstein, vitimadas pela Covid-19. É o preço trágico das festas de fim de ano. No auge da primeira onda da pandemia, em abril de 2020, eram 138 internados. O presidente do hospital disse que a situação ainda vai piorar, ainda vai piorar, deve aumentar o número de internados do hospital, portanto, todos os recordes serão batidos proximamente na visão do presidente do hospital. A situação é dramática, a situação do coronavírus no país nesse momento é dramática em diversas cidades. Países com uma condição pior ou melhor, menos dramáticas do que o Brasil, já estão novamente em lockdown severo, especialmente na Europa. O Brasil vem batendo, mais uma vez, a média móvel de mortes do Brasil, o que não ocorria desde agosto no ano passado, está acima da casa das mil mortes por dia. Então, a situação realmente se agravando cada vez mais. E estamos às vésperas, talvez, de ter uma ou duas vacinas aprovadas pela Anvisa, para que o país, finalmente, depois que 46 países do mundo começaram a vacinar suas populações, para que o Brasil comece, finalmente, a vacinar o povo brasileiro. Não há data ainda, não há data, o governador de São Paulo, João Doria, apresentou a data de 25 de janeiro, afirmou até que poderia ser antecipada, mas depende da aprovação da Anvisa. Para a campanha de vacinação nacional, não há data prevista. Há sucessivas promessas feitas pelo ministro da Saúde, o general ministro Pazuello, Eduardo Pazuello, mas elas têm se mostrado não confiáveis a cada dia. Então, a situação ainda é de incerteza. Há uma polêmica promovida pelo bolsonarismo em relação à vacina Coronavac, mas os médicos são taxativos. A Coronavac é uma boa vacina contra o coronavírus. Por quê? Ela imunizará metade daqueles que se vacinarem. Daqueles que desenvolverem a doença, cerca de 20% apenas precisarão de internação. Ou melhor, desculpe, 50% serão imunizados. Apenas 20% precisarão de apoio médico durante a doença. E a taxa de mortalidade aproxima-se de zero depois da vacinação. Portanto, a vacina terá o efeito, sim, de fazer com que o país, aos poucos, retome a vida normal e encerre esse ciclo dramático da pandemia. Este foi mais um Boletim 247. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Eu sou Mauro Lopes, torne-se membro, membra da Pós-TV Brasil 247, do portal Brasil 247. Brasil 247, todo o tempo com você. Brasil 247, todo o tempo com você.